No vídeo de hoje vim gravar um vídeo Que é ainda no mercadinho Que é perto da sorveteria Vou comprar um brilho e pães Para tomar café Eu vou sozinha porque é muito perto Minha casa Minha casa É lá no finalzão Aquela vermelha, tá vendo? Aquela vermelhinha E E tipo Eu já vim aqui com vocês Eu já vim por esse caminho Lembra? Da contabilidade Dessa casa Que eu fui lá na escola, lembra? Então Vim comprar algumas coisas Pães E bom brilho Para minha mãe aliar as panelas Minha casa está aqui no bolso Glória para eu ter medo de perder Queria tanto estar estudando Ó, eu vou entrar agora no mercadinho Não vou filmar, tá bom? Mas eu filmei outro Peraí Gente Cheguei aqui no mercadinho Eu tô cansado Eu tô cansado de comer só E eu vou pedir o pão Porque ficou bom Então eu já vou Peraí Peraí Onde? Peraí 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 Gente, acabei de sair do meu pecado. Pão de leite, um brilho e um pão de sal, pão francês. Não é escolar e tal. Ih, 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 ih. Se você me comer no caminho, eu comprei ouro branco. É muito bom, eu também amo sonho de vals. Ai, ai, mas é o meu favorito. É muito bom. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Tchau. 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 Tem um mercadinho do lado da sua meteria. Ele tem a primeira da esquina. O meu foi nele. Esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui. Se inscreva. E compartilhe. Estas amigas. Bello. Tchau, tchau.